Olá, magistrados e assessores. A Smages e a Academia de Polícia Judiciária Civil pensou num curso especialmente formatado para os magistrados e assessores. Curso esse que abordará sobre as novas metodologias de investigação criminal tecnológica que já tem sido aplicadas pela Polícia Civil e que obviamente devem ser de conhecimento do Poder Judiciário para que os atores do sistema de justiça criminal atuem em sintonia. Dentre os assuntos abordados nós falaremos sobre as plataformas law enforcement, as plataformas de aplicação da lei disponíveis, Google, Facebook, Meta e outras empresas, outros provedores de aplicação que possuem informações relevantes para auxiliar na instrução da investigação criminal. Quais os dados estão disponíveis? Nós especificaremos conceitos, terminologias necessárias para instruir devidamente uma ação penal, uma investigação criminal de maneira satisfatória. No período possivelmente vespertino nós trabalharemos e falaremos sobre a blindagem cibernética. Eu pergunto, você tem certeza que o seu celular está corretamente configurado? Que pessoas, que hackers, crackers não estão tendo acesso às suas informações privadas? As suas redes sociais estão seguras? Participe do curso e você saberá.